Fim de ano e a euforia em ir às compras de Natal pode ser arriscada pela condição de distração das pessoas. Comerciantes e clientes devem manter uma conduta de alerta para evitar serem furtados ou até mesmo roubados com o uso da violência. E por aí vai, né? Balança a reportagem. Há poucos dias para o Natal, o aumento no fluxo de consumidores começa a ser notado na região central de Valadares. Comerciantes e clientes redobram a atenção com os cuidados contra os criminosos. Nesta loja, câmeras de segurança e alarme foram ativados para garantir a segurança de quem vende ou compra. A funcionária disse que outras medidas para evitar dor de cabeça serão aplicadas. A gente também tem uns meninos que ficam lá em cima que a câmera mostra todos os pontos da loja. E qualquer movimento estranho a gente liga para eles ou eles estão olhando da câmera também e desce para dar um reforço, né? A gente contratou um segurança para ficar na parte da tarde na loja, mas tutela na hora de mostrar as peças para o cliente, né? Porque as nossas peças são as peças mais delicadas, pequenas, mais fáceis de estar sumindo. Então a gente mostra primeiro para depois estar mostrando e bem atento todo mundo que está ao redor. A medida do PIX, conferir primeiro antes de entregar a peça para o cliente, o cartão. Porque tem vários meios, né? Que a gente tem que tomar de medida. No mês passado, a Polícia Militar lançou a Operação Natalina, com a proposta de fortalecer o policiamento de alguns pontos de grande movimentação da cidade e coibir vários crimes, principalmente os de furto e roubo. Este cabo da PM repassa algumas orientações para que as pessoas não sejam vítimas de possíveis crimes. Ficar bem atento a pessoas estranhas que se aproximam, né? Oferecendo alguma vantagem ou tentando distrair. Também ter aquelas dicas de autocuidado, manter carteiras, celulares no bolso da frente. As mulheres conduzirem as suas bolsas voltadas para a frente do corpo e priorizar os meios de pagamento eletrônico. PIX, cartão eletrônico, evitar andar com quantidades grandes de dinheiro. O cidadão deve estar atento também ao site, se é um site confiável, se aquele site tem boas indicações, se a transação é por meio seguro, priorizar cartões, né? Que há ali o contato com a administradora que pode ser cancelado no caos de alguma fraude e atentar mais para produtos que estão fora da sua faixa de preço. É certo que nesse momento de concorrência há um abaixo dos valores, mas desconfiar sempre daqueles valores que caem muito. O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares lembra que os comerciantes também são instruídos sobre a segurança no período natalino. A intenção da Associação Comercial é sempre instruir o comerciante a precaver qualquer tipo de furto ou roubo que possa acontecer no seu estabelecimento e a população em geral tomar cuidado, né? Ficar sempre atenta para que não possa ter nenhuma surpresa com algum indivíduo que possa levar o objeto comprado. A bolsa chama muita atenção, né? De onde compra. Então, se for de uma certa marca, pode colocar dentro do bolso mesmo que fica mais seguro, não deixa visado para a pessoa, para que ele possa ter nenhuma surpresa no decorrer do trajeto que for fazer. A Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares projeta um aumento entre 20% e 30% nas vendas do Natal deste ano em relação aos anos anteriores. É o período que mais movimenta o comércio e a associação afirma que os enfeites de Natal nas vias públicas são a estratégia para atrair ainda mais os consumidores e aquecer o segmento. A gente tem intensificado mais para que as pessoas possam ter mais intenções de circular dentro da cidade, principalmente na região central, trazer pessoas de fora também, o turista aqui para poder ter o seu custo, né? Para poder comprar junto com o comércio local. Então, fomentar o comércio de Governador Valadares é o nosso objetivo. É aí que tenhamos boas compras aos comerciantes, ótimas vendas, com novas contratações, novas portas de emprego e nada de furto, né? Ah, pelo amor de Deus!